Oi gente, tudo bem com você? Eu sou a Cida e deixo o nosso canal Amor e Cozinhar agora o canal Amor e Cozinhar também na estrada, é isso mesmo nós temos um motorhome, de vez em quando estamos por aí na estrada hoje eu tenho pra você uma deliciosa receita de torta de bauru, já comeu torta de bauru? Muito fácil sabe aquele momento que você fala, ai não tenho mistura, não tenho legumes, não tenho nada pra fazer uma torta tem uma ideia maravilhosa pra você e você vai se surpreender muito gostosa e muito fácil, vem comigo gente, pra torta de bauru a gente vai precisar de 3 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo 2 xícaras de leite, meia xícara de azeite 1 colher rasa de sal 1 colher de fermento para bolo para o recheio vamos precisar de presunto mussarela, tomate e orégano e vamos junto ver como vai ficar essa receita vamos colocar os ingredientes aqui no liquidificador vou começar com o leite os ovos gente, aproveita e já me fala da onde você tá me assistindo, quero mandar um beijo pra você lembrando a você que eu tenho facebook, instagram e será uma alegria ter você como amigo, tá bom? vou colocar aqui ó, o azeite, se você não tiver azeite pode ser óleo, tá? vou colocar colher rasa de sal e vamos colocar aqui também a farinha de trigo vou levar pra bater e eu já volto gente, não esquece de curtir, tá bom? e o seu comentário aqui no youtube é muito importante bora lá, vamos ver como vai ficar bora colocar agora aqui a colherinha de fermento e bater só mais um pouquinho pra misturar, tá bom gente? gente, agora é só colocar aqui ó, a metade da massa e vou deixar escrito aí pra vocês gente como foi que a gente, qual é a forma que eu estou usando, tá? aí eu vou colocar aqui ó, o presunto, vou colocar, vou colocar dois, acho que dá aqui tem um espaço bom, vou colocar dois presuntos desse jeito gente, pra quem tá curioso aí da van carminha tá ficando linda aí? nosso deus, tá bom demais tá maravilha gente agora vou colocar a mozzarela vou colocar duas patinhas também vamos lá difícil de pegar gente, já é inscrito aí no canal? se não for gente, dá aquela força aí pra tia Cida, vai já se inscreve, já curte, compartilha vamos acertar aqui a massinha aqui em cima agora vamos colocar um tomatinho aqui né gente desse jeito, que delícia gente vou colocar um salzinho aqui né e ver se tá gravando porque as vezes você pensa que tá gravando né e não tá se você quiser colocar queijinho aqui em cima do do tomatinho também pode, tá gente? vou colocar só um salzinho e não pode faltar lógico que aqui a gente ama orégano mas se você não gosta, não curte, tudo bem, tá? mas eu vou colocar aqui olha que delícia pouquinho de orégano e vamos levar no forno meu forno já está pré-aquecido a 180 graus e é assim que fica pronta de fora quantos minutinhos levou, tá bom gente? bora lá eita, eita tá quente hein gente olha que belezinha que ficou eu olhei aqui por baixo assim vamos fazer de quanto a gente já vê a cor né vai lá falei, ah tá bom gente pensa numa massa fofinha fofinha muito fofinha ó essa massa aqui ó você pode fazer ela com frango com legumes tá vendo? ficou muito gostosa muito facinha de fazer então isso aqui é só uma dica se você quiser usar colocar seleta de legumes e frango seleta de legumes e sardinha aí você que manda ficou muito gostoso muito gostoso desse jeito aqui gostei dessa massa hein eu só te aconselho a colocar mais massa eu dividi errado eu botei mais massa embaixo e pouco em cima tá vendo? aí o queijo praticamente foi pra cima tá vendo? mas tá bom hein tá vendo? o queijo ficou aqui ó mas tá bom demais a conta passa pra você passa pra sua família você merece ai que delícia ó a massinha tá irada tá vendo ó ela não tá grudenta não tá gostosa pra caramba tá bom hein Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal